O nosso jovem cidadão, o nosso jovem popular está sendo edificado aqui. É o sonho antigo dos caminhões da nossa terra. Mas eu digo a todos aqui presentes que levem uma mensagem e eu considero para mim e como sempre para todos também. Nós estamos inaugurando uma obra hoje para ficar na história desses municípios. Uma obra que vem, uma vez por todas, fazer da saúde de Caxias, não apenas uma boa saúde, mas a melhor saúde do interior do estado do Maranhão. Nós estamos entregando a maior estrutura hospitalar municipal do estado do Maranhão. Parabéns, prefeito Caxias, parabéns, Caxias, pelo centro de novembro, muito obrigado.